E quebrava a perna, aí a gente pegava, punha no lugar, dava uma bebida para bebê, para sentir menos dor e tal, e punha no lugar certinho, alinhava bem certinho, enfaixava com os panos primeiro, depois cortava as talinhas de bambu, punha as talinhas de bambu tudo assim, enfaixava por cima tudo e tal. Morria o cara lá, você ia lá, media ele e de noite, quando ele estava lá, um ia, vinha em Pedregulho e Rifain, que era mais perto, comprava aqueles paninhos, aqueles feitinhos, aquelas coisas, né, e a gente fazia o cachorro nosso. Você não podia varrer casa de noite, você não podia subiar de noite. Olha, diz que subiasse de noite, diz que vinha cobra, diz que se varresse casa de noite, é que estava acontecendo de fundo. Diz que se você não pusesse a vassoura do cabo para baixo, a vassoura para cima, dava azar. Se você tivesse umas caixinhas de mulher extinguida, se passasse por baixo, você não virava homem mais, você não era homem igual. Tem hora que eu fico triste em ver esse mundo com tanta ilusão. Você vê, todo mundo só quer dinheiro. Ninguém pensa no seu semelhante, parece que ninguém tem coração. Todo mundo quer. É ir, carro importado, grandes mansão. E esquece, muitas vezes, daquele caboclo que nos traz, que nos serve as nossas mesas. Aquele caboclo que planta, que mora lá no sertão. O meu nome completo é Euripe Descosta. Eu nasci na Fazenda Baguaçu, município de Pedregulho, em 1937. Ah, lembro, lembro. Nós era uma família muito grande. Nós todos eram 16 irmãos. Morreu 4 e ficou 12. 12 irmãos. E aqui, naquela época, o nosso país era um país bastante atrasado. Aqui era uma pobreza, uma pobreza imensa. Tinha que tocava café de color. A gente sofreu bastante. E eu, então, por ser o mais velho, eu sempre procurei uma maneira mais fácil de ver se ganhava um pouquinho mais para ajudar no sustento da casa. Então, com 16 anos, eu comecei a administrar a fazenda. Eu era administrador de fazenda. Eu fui administrador do doutor Henrique Silveira. Eu fui administrador do Aprijo Rodrigo de Moura. Eu fui administrador do Pedro Diniz, a última fazenda que eu administrei aqui nas três porteiras. E daqui fui para São Paulo buscar uma vida, né? Com quantos anos vocês começavam a ajudar os pais lá? Ah, nove anos. Eu comecei com nove anos. Eu tinha na escola. Chegava da escola. Naquela época, falava capanguinha de pano, né? Um dos caderninhos ali. Era uma pobreza muito grande. Ali já deixava a sacolinha ali e ia para a roça. Tocava meia rua. E ali a gente ajudava desde criança. Com nove anos já trabalhava. E à noite vinha, tomava banho, andava. No outro dia ia para a escola de manhã. Na hora que voltava, almoçava já correndo para ir trabalhar de novo. Quando o senhor fala meia rua, era que era metade do serviço de um adulto. É metade, é metade do serviço de um adulto. De um andando. Outras vezes era... Hoje mudou muito a maneira de falar aqui do interior. Porque no interior sempre falamos bastante errado aqui, né? Naquele tempo tinha o serviço que as crianças iam guiar burro. Você pegava na boca do burro e o povo não comeu milho passado em carpideira, aradio, né? Era tudo bastante atrasado. Não tinha grandes lavouras. Era tudo... Mesmo a lavoura de café naquela época, aonde se planta hoje 20 mil pés de café, naquela época eu plantava 3, 4 mil, que era um pé bem longe um do outro, né? Hoje não, hoje planta em curva de nível, tudo ganha, né? Tudo... A tecnologia mudou bastante, né? Desenvolveu muito. Mas a terra do pai lá, era do pai ou ele morava? Não, nós era empregado. Era empregado. Nós sempre fomos empregados. E o pai fazia o quê? Também administrava? Não, o meu pai sempre foi... Ele sempre foi carroceiro, sempre trabalhou na roça mesmo, né? Tocava café de colônia, depois pegamos café à meia, aquele tempo falava à meia, 40%, né? Aham. Mas meu pai, coitado, ele sofreu muito, porque a família era muito grande, né? Então não tinha nada, naquele momento não tinha nada. O que o senhor tem de lembrança da casa do pai que o senhor nasceu lá? As lembranças, você sabe, por mais que pobre que a gente vivia aquela vida, as lembranças são sempre maravilhosas, porque era um tempo muito inocente, né? Qualquer coisinha pra gente era muito, né? O pouco que você tira era muito. Então a gente tem grandes lembranças dos irmãos, quando era pequeno, foi crescendo. O senhor, a gente via como era muito irmão, a roupa de um irmão ficava pro outro? Ficava. Eu até tinha muito pouca. Tinha uma mala assim, aquela mala, ali punha roupa de todo mundo. Uma malinha cabia roupa de todo mundo. Todo mundo. As casas eram tudo piso de chão, não tinha cerâmica, não tinha piso não. Era uma miséria bruta mesmo, viu? E ali a gente se divertia mais que aos dias de domingo, que a gente pegava uma peneira, ia pro corruguinho pescado de peneira e tudo, e se divertia bastante assim, né? Era um divertimento simples, né? Gostava muito de jogar bola, jogava bastante bola, mas era tudo muito simples, muito simples, simples. morava pertinho do Arraiá, comerci em Alto Porã, morava muitos anos em Alto Porã. E ali a gente se divertia, qualquer coisinha servia pra diversão. Ah, naquela época que a gente era criança, naquele tempo não tinha hoje, como essas brinquedoras, brincadeira era assim, era brincar de pique, montava num... barrava um pedaço de cordão na ponta de um pé qualquer, montava cavalo, brincava de cavaleiro e tudo. Era aqueles brinquedos simples. Qualquer coisa virava brinquedo, né? Virava brinquedo. Vocês mesmos faziam brinquedos assim, né? a gente mesmo fazia os brinquedos, não tinha brinquedo comprado, assim não tinha. Eu me lembro quando meu pai me deu uma bola de borracha, eu pensei que era uma bola mais ou menos menocinha, era uma bolinha assim, me deu aquela... E aqui foi a maior satisfação do mundo, né? Porque era muita pobreza. E o momento mais triste da minha vida que eu lembro, que esse tempo já era grandinho, já era rapazinho, então no Natal, todo mundo esperando, Papai Noel, então tinha naquela época, as crianças, eles pegavam e na noite de Natal punham os caçadinhos no rabo do fogão, né? Fogão de lenha? Fogão de lenha. Papai Noel trazia o presente. Então meus irmãos, tudo coitadinho, muito inocente, naquela sandalinha, tinha uma palgata roda, a palgata roda, o solado dela era de corda, e por cima era a lona, né? Tudo velhinha, uma tinha de dar por ano todo. Aí puseram lá, lavaram, puseram lá, e meu pai, eu e meu pai, nós era muito amigos, eu já tinha aqui uns 16 anos, aí eu chego para mim, meu filho, como é que eu vou fazer com essas crianças agora, todo mundo quer presente. Ele não tinha sequer um tostão, que o dinheiro não tinha. Ele até era pobre, não via dinheiro. Aí eu falei, ó meu pai, tá fácil. Aí no fundo da nossa casa, nós tinha bastante bananeiras, tinha muita banana, né? E eu tinha cortado um caixa de banana, grandão, estava madurinho no paió. O paió era onde guardava o milho. Aí eu falei para ele, ó, pega uma penca de banana e põe em cada uma. Aí ele falou, ó, uma boa. Ele foi lá, pegou uma penca de banana, pôs em cada sapatinho daquele, pôs em uma penca de banana. Mas acontece que a banana, todo mundo estava enjoado de comer banana. Era banana de manhã, quentinha, era banana no almoço de mistura, era banana de, na volta do dia. Então, as crianças não podiam nem ver banana mais, né? Eles não gostaram muito do presente, não. Quando descobriram, quando levantaram de manhã que viram as bananas, mas coitado, nós xingaram todos os papaios. Então, coitado do meu pai, então eu lembro como se fosse hoje. Ele desceu assim, para um lado de uma capoeirinha que tinha, e eu cheguei lá, os olhos dele estavam correndo água. Nossa. E aí ele nunca mais deixou, aconteceu aquilo que aconteceu que ele disse. Era uma pobreza muito grande. A gente sofria demais, o sofrimento era muito grande. As crianças não gostaram e afetou o coração do pai, ele ficou chateado. Hoje eu vejo, menino, olha, hoje eu vejo que, olha, o que o pobre tem hoje, a vida que o pobre leva hoje, não é qualquer rico daquela época que tinha, não. Porque tinha muitas pessoas, muita gente que tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Era tudo importado, eu lembro dos anos 40, os anos 50, era tudo importado, você comprava uma enxada, era importado, um barivete, era importado, não tinha essas fábricas de brinquedos, não existia prástico, não existia prástico naquela época. Então era uma pobreza quase que geral. Você tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar também, né? Então eu vejo hoje, você vê hoje, todo mundo, ninguém mora mais em casa de terra batida, não, né? Todo mundo tem seu televisor, sua... Naquele tempo não tinha rádio, nem rádio tinha. Era um ou outro que tinha, né? E eu me lembro, menino, isso aí praticamente foi ontem que aconteceu. Em 58, quando foi a Copa do Mundo na Suécia, então eu saí de Alto Porã e eu vim assistir, ouvi, ouvi num rádio e gaçava. Porque só e gaçava o guarda do... o chefe da estação tinha um rádio. Sim. Aí tava eu e meu tio. Meu tio é vivo até hoje, tá com 97 anos. Aí nós assistimos aquele jogo lá, era assim, é o seguinte, a distância de mais ou menos uns 20 metros tava cheio de gente, né? Olha. então quando fazia um gol, você ia ver o outro, já tinha passado já um tempão, né? Aí no caminho eu me lembro que eu falei assim pra ele, ei tiozinho, eu tenho fé em Deus que nem que for no fim da vida e eu compro um rádio pra mim, pra ser só meu, pra mim assistir um um programa assim, tranquilo, sozinho. Ele deu aquela risada de gozação, né? Falou assim, ah, ah, moleque, você sonha alto demais. Por quê? O povo nem acreditava que podia ter um rádio sequer. No futuro, né? No futuro. Ó, quem tinha uma bicicleta era rico, viu? É, né? Olha aí, eu travessei fases nesse país aqui, fases bastante penosa, viu, menino? Eu vou te contar. Eu lembro, o Brasil começou a desenvolver um pouco dos anos 60 pra cá, quando foi os anos 70 aí explodiu, né? Explodiu porque aí começou a vir fábricas dos estrangeiros, fábricas de automóveis, fábricas disso, fábricas daquilo, melhorou muito, né? É tanto que o nosso país está sofrer, está pagando o cara e sofrendo as consequências do passado. Até hoje. Até hoje. Porque no passado era o seguinte, naquela época, todo mundo morava na lavoura, nas fazendas. E nas fazendas, a maioria não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, era tudo rúdios, era só serviço de braço, ao bruto. Sim. Eu me lembro, eu tinha, em 1950, eu estava na escola, trabalhava, à noite, eu ensinei muita gente a ler, com a lamparina, eu dava aula das sete às nove horas da noite, para ensinar aquele povo a ler. Então, o que aconteceu? O país, quando ele explodiu, porque o progresso chegou de uma vez, que as leis vieram, abrangiu, as leis abrangiu o interior, as fazendas, então os fazendeiros não tiveram mais força de comportar o tanto de família que tinha nas fazendas. Porque você pensa você hoje, se você tem uma fazenda com 30, 40 famílias, você manda quatro famílias embora para pagar os direitos delas. É preciso entender a fazenda, né? Então, o que aconteceu? Mandaram tudo embora. Então, aquele pessoal não sabia ler, não tinha profissão, foram, chegaram na cidade, não tinha dinheiro para ter uma casa, não tinha nada, não tinha que reformar o quê? As favelas. Porque as favelas foram formadas por essa causa. E nessas favelas, eles não tinham cultura, não tinha como dar cultura aos filhos. E foi crescendo os filhos no mesmo ritmo, no mesmo ritmo. O que acontece hoje? Estamos pagando caro, porque a maioria pendeu para o lado errado. Ele quis, de qualquer maneira, mudar de vida. Mudar de vida. Sem poder, sem poder, mas ter que ir, então, o que ele fez? Roubou, matou, está acontecendo. Até hoje, acontece. O nosso país é um país muito jovem, mas um país muito sem cultura, muito sem cultura. Você pode ver, eu conheço quase o Brasil inteiro, que xandei muito. Eu fui representando do Índio, do Amazônia, do Mato Grosso, já conheço lá, Ceará, o sul do país, tudo aqui, conheço tudo. Olha, você anda em certos lugares do Brasil, ainda hoje, ainda hoje, ainda tem lugares aí que é tão atrasado que você fica bobo de ver como é o pessoal, a vida como é. Atrasado como antigamente, o senhor fala. Como antigamente. Ainda está atrasado ainda, porque ainda não chegou lá para eles o progresso dele. Olha, eu estive no Ceará faz uns cinco, seis anos e lá já melhorou bastante. Mesmo melhorando bastante, você fica bobo de ver o jeito deles de ver lá e o jeito que o pessoal vive aqui. Qualquer coisinha eles dão um valor tremendo. E eu ainda me lembro onde, praticamente onde? Acho que uns seis anos mais ou menos. Tinha duas mocinhas que trabalhavam lá em umas lojas lá. Aí elas vêm contente, falavam com mim que trabalhavam na loja e tal. Nós, graças a Deus, ganhamos bem e não passamos perdados. Eu falei, quanto é o salário de vocês? Nós ganhamos duzentos reais por mês. Duzentos reais por mês. Faz quanto tempo isso? E ganhava bem. Cinco, seis anos. Seis anos. Porque ainda nós temos ainda, o nosso país, nós ainda temos área aí que é bastante atrasada. Mesmo aqui, você vê que o salário aqui não é um salário competente para viver a vida. Devia haver uma vida de apuros. Tem gente que você diz que paga a luz desse mês, mês que vem paga água, outro mês que eu devia. ele vai indo, ele vai levando. Porque o nosso país ele explodiu. O progresso chegou muito depressa e o povo, nós não estávamos preparados para viver a vida que estamos. que estava por vir, né? É, estava por vir, que chegou, né? Porque o Brasil é um país, aqui é um paraíso, é um paraíso, mas tem muita gente que, coitado, ele está lá atrás ainda. percebe pessoas, rapaz, que você conversa com ele, você fica bobo de ver como é a ideia deles de hoje. Esse rapaz jovem, faz 40, 50 anos, você conversa com ele, ele está com a ideia de velho lá dos anos 30, dos anos 20. Os poemas que eu escrevo, os efeos que eu escrevo, são mais ou menos acompanhando a realidade. Às vezes, não é uma coisa que aconteceu, mas que você vê que pode acontecer, né? Então, eu tenho até um poema que eu gosto muito desse poema. Tem um que fala da infância, tudo, que fala essa saudade. Talvez, não sei se eu falei para você o outro dia que você esteve aqui, né? E tem outro que fala da menina do orfanato. é uma coisa que acontecia muito naquela época, porque naquela época tinha orfanato, né? E até hoje, não, hoje não tem mais, hoje eles falam de outras maneiras diferentes, mas ainda tem muitas crianças abandonadas, né? Então, eu me lembro esse poema que eu fiz, é um pouquinho cumprido, não sei se... Pode falar à vontade. Que fala assim, que fala assim, eu começo assim, ó, tem hora que eu fico triste em ver esse mundo com tanta ilusão. Você vê, todo mundo só quer dinheiro, ninguém pensa no seu semelhante, parece que ninguém tem coração, todo mundo quer, é iate, carro importado, grandes mansão e esquece muitas vezes daquele caboclo que nos traz, que nos serve as nossas mesas, aquele caboclo que planta, que mora lá no sertão. Essa história que eu vou lhe contar e eu quero que você preste muita atenção. E eu ainda me lembro, era mês de dezembro, tudo esperava e o Natal chegou. com o sertão enverdecido, todo enfeitado em flor. Os pássaros cantavam, saudando a natureza e o senhor, mas no ranchinho berachão era só o caboclochão, era quem chorava de dor. Enquanto lá no alto da colina batia o sino do arraiar, os pássaros respondiam, indo na floresta xerriar. E mais o tchau com a sua filhinha e um leito de febre a pobrezinha estava a queimar. Pobre da inocentinha, ela pediu uma bonequinha na esperança de papai Noel chegar. Coitado do tchau. Sem dinheiro, sem patrão, sem ninguém para lhe ajudar. e ele sabia que só mesmo o milagre podia aquela criancinha salvar. Porque não fazia nem dois meses que com aquela mesma febre amarela sua esposa tinha acabado de sepultar. Então ele dizia para a filhinha, não era só mesmo para lhe confortar, filhinha, espere, papai Noel não vai demorar e uma linda bonequinha para você ele vai deixar. Coitado do tchau. Caboclo de peles queimada, roupa rasgada de pé no chão, caboclo que nunca tinha chorado, que aquele dia eu vi aos poucos as suas lágrimas molhar a relva do sertão. O seu sangue filhinha nas veias, sua cabeça girava como se fosse um raio. Ele embrenhou na mataria, passando pelos ataios, depois de hora e meia estava de venda em venda no raiar e muito tentou uma boneca comprar. Mas a resposta sempre era a mesma. Quem? E eu vender? Para você não me pagar? ele andou, andou, até desanimar, vendo que não tinha mais jeito, seu remédio foi roubar. Com aquela loucura, amor, dor, com tamanha fura, ele saltou o bocão e de lá ele saiu correndo com a boneca na mão. E o fedeiro gritava para toda a multidão Corre aí, pegue, é um ladrão. Todo mundo se ajuntou, o espetor do quarteirão e o delegado corria, aflito, já com o revolver na mão, dizendo Pare, senão eu atiro. Mas o tchau não parou e cinco tiros estourou que estremeceu todo o sertão. Cinco tiros certeiro que varou o pobre tchau. Nem assim ele parou, mas a bonequinha ele não deixou, estava com a bonequinha na mão. Chegando em seu rancho, gritou, filhinha, tome, papai noel chegou. Veja, seu moço, naquela hora Cristo nascia e um milagre revelou. A criancinha não tinha mais nada, a criancinha saiu, pobre da inocentinha, sem saber de nada, tanta contente do leito, levantou, pegou a bonequinha e na maior alegria com ela se abraçou. Logo o rancho lotou. Todo mundo vieram para pegar o ladrão, mas daquela cena não teve quem não chorou, de tristeza e de emoção. Estava ali o tchau morto tombado, com o corpo todo debalabarado e a menininha cantarolando, cantarolando com a bonequinha na mão. Ao contar essa história, franqueza me dá arrepio, me dói o coração de saber que ainda existe quanta gente que se faz ingratidão, sem saber que aqui não somos nada, nem não temos nada, isso aqui é um mundo de prova, expiação, e quando eu conto quantos dizes que nada, é um caipira, é boato, mas não, seu moço, este foi um verdadeiro fato, esta foi a triste história de uma menina que eu vi ser criada no orfanato. E eu, depois, eu fui para São Paulo e eu, por 15 anos, eu tinha 120 crianças abandonadas, eu ganhava bem naquela época, então aquelas criancinhas do orfanato, que o pai ia preso, a mãe morria, ficava abandonado, então eu e mais dois amigos nós montamos o orfanato. E por 15 anos, nós tínhamos 120 crianças abandonadas, entre nós, era eu, juiz, promotor, né? E com mais, a gente, essa história não é uma história verídica, mas tem muitas outras histórias que a gente conhece de crianças assim, não como esta, mas talvez piores do que esta, que é a vida, se você viver junto, você vê que tem muita coisa aqui que é muito triste. Muito sofrido, né? É. E, Sr. Ipitz, como é que o senhor faz? O senhor consegue, o senhor, lembra toda vez que, o senhor consegue decorar um poema inteiro assim? Não, quando, os poemas, quando me interessam, sabe, primeiro, faço ele na cabeça, depois eu mando para o papel. Então, quando eu escrevo no papel, eu já estou de cor, eu já decorei. E, às vezes, o senhor aprimora ele também? Aprimora, aprimora. E eu fui feliz, eu tirei diploma, naquela época, quem tirava diploma, era um ouro, era uma coisa, eu tirei diploma em 1950. Diploma, naquele tempo, ensinava, eu não sei, hoje, como relaxou, estudo, o ensino, do jeito que relaxa. Naquela época, rapaz, você aprendia diploma, você, hoje, quem tem o, o colegial, com prévio, não sabe o tanto, que você, tinha até o quarto ano, diploma era o quarto ano, era primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, você tirava diploma. Então em 1950, o senhor fez o quarto ano? É, eu tirei diploma, naquele tempo, então vinha com quadro, tudo, era diplomado, né? Era um evento, digamos assim, né? Naquele aí, você ia pro colégio, que eu nunca, que eu tinha, eu era louco pra estudar, mas não tinha oportunidade. Era pago. É? O colégio era pago. Como? O colégio era pago. Era pago, e outra, tinha muitos gastos, era longe, era todo lugar que tinha. Aqui em Franca tinha, um famoso, que era o Chapanhã. 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 Chapanhã era um colégio daqueles, que era só de gente rico, né? Então o resto ia pra Campinas, tive muitos amigos, que nós estudamos lá, tiramos de bomba, mas depois vinha aqui pro Chapanhã, Chapanhã foi pra Campinas e tal, e hoje formou, muito jurou político, ficou rico e tal. E eu não, eu não tive essa oportunidade, porque eu tinha que ajudar em casa, nossa família era grande, né? E aí o senhor estava falando, com 16 anos, o senhor... Comecei a administrar fazenda, é, comecei a administrar fazenda. E essa primeira fazenda, que caiu no seu colo, como é que foi? É o seguinte, eu fui pra essa fazenda, até, passei carroceiro. Carroceiro? É. Aí eu cheguei lá, carroceando. O carroceiro, o que que ele fazia? Era, era carroceiro de burro. Você, você puxava, milho, mudança, lenha, tudo, era carroça. Era como se fosse um carro de mudança. É, como se fosse um caminhoneiro hoje. O freteiro. o freteiro. Era o carroceiro da fazenda. Foi pra carroça ser carroceiro. Então, nas horas vagas, que quando não tinha serviço de carroceiro, eu ia no meio pra turma, ia trabalhar no meio da turma. E no meio da turma, sempre eu cantava, ia brincar, vai tudo. Eu não era uma pessoa, assim, que as pessoas, aquelas pessoas, que eles falavam de respeito, naquela época. E naquela época, tinha aquele dogma, né? Aí, aconteceu que lá tinha um administrador e ele tinha um rapaz. O rapaz não batia. Acho que ele não batia muito bem nas pelotas, não. Aí ele foi preso e não sei o que que aconteceu lá. Sei que o administrador acabou indo embora da fazenda. E eu era carroceiro, ajudava o patrão. Ele tinha uns... Às vezes, boi pra vender, eu vendia. Tinha capato pra vender, eu vendia. Ajudava ele a vender. Da fazenda, tinha um armazém, né? Então, ao dia de fazer o armazém, eu ajudava ele, porque... era o único acho que sabia ler ali. Aí, foi embora, eu nem sem saber, sem nada, no dia do armazém, eu reuni o pessoal tudo e... Eu arrumei o administrador pra administrar aqui e tal, o cara que se desrespeite e tal. Eu nem sabia, cara, quem é o administrador? O administrador de vocês agora aqui vai ser o Ipi. Eu fiquei... Mas eu não sirvo pra isso, ninguém vai me respeitar, não é? Aí, no início, até foi difícil, porque o pessoal não queria aceitar. tinha gente que tava lá, fazia mais tempo. É, aquele senhor de idade, aquelas pessoas... Como você viu um moleque desmandado, o que você tem, não é? Então, aceitaram, e foi bem. Eu sei que eu fiquei lá, acho que uns... uns oito anos. Depois voltei pra São Paulo, fiquei lá no tempo em São Paulo, voltei e fui administrar fazendo doutor e rio com a outra fazenda vizinha. Nessa primeira que o senhor ficou muitos anos aí, teve alguma coisa que aconteceu que ficou marcada, alguma passagem que foi difícil pro senhor? Ah, foi muito difícil. Sabe por que que naquela época era muito... Olha, ali, eu tinha que fazer de tudo. E eu era administrador, morria um. Eu tinha que fazer o caixão. Já tinha na máquina, tinha as tabuinhas lá naquele... Até não tinha esse negócio de funerária, não. Morria o cara lá, você ia lá, media ele, e de noite, enquanto ele tava lá, um ia... vinha em Pedregulho e Rifã, que era mais perto, comprava os... aqueles paninhos, aqueles feitinhos, aquelas coisas, e a gente fazia o caixão nosso na casa, na fazenda mesmo. Era o senhor mesmo que tinha que fazer. Era o meu mesmo que tinha que fazer. Aí, o caos que mais me chocou, que até hoje me lembro, que recordo muito, foi que uma vez faleceu uma mulher. Morreu essa mulher, e naquele tempo, a maioria do pessoal não tinha registro, não tinha... não tinha documento nenhum. aí, torceu para Pedregulho para enterrar essa mulher, Dona Maria, até que chamava ela. O... o escrivão chamava Adorfinho, Adorfo. Adorfo. A gente falava Adorfinho. Aí cheguei lá, Adorfinho, veio uma mulher aí para enterrar, e eu vim na frente para arrumar os papéis. Aí, então, me dá os documentos dela, ela fala, não tem documento não. mas não tem nem batistério, nem nada. Não, não tem nada, não. Ah, não, então não pode enterrar. Falei, mas como é que a mulher morreu? Está vindo aí. E o ideal, sabe como é que vinha? Quando morria um, a gente arrumava um caminhão, põe o caixão no meio, que é porro, vinha em volta, tudo. No caminhão? Não, em cima do caminhão. Em cima do caminhão. No caminhão, é, andava aqui no caminhão. Era, e vinha, eu também, porque esse caminhão, quando pegava muito, era 60 por hora. Aí, quando o caminhão chegou, o caminhão chegou, eu falei, como é, meu filho, o caminhão chegou, o defunto, não, não, não tem, tem que buscar documento, tá, em Minas, documento é longe, rapaz, em Minas, não, tem que buscar, tá. Aí, peguei, e aqui era o seguinte, se eu falasse uma coisa, meu filho, aí, eu falei para os espiões, falei, olha gente, desce aí, desce aí uns 10 homens aí, e uns homens, vamos tirar esse caixão, descer, tirou o caixão, falei, vem mais uns 4 aqui, arrede essa mesinha aqui, arrede essa coisa aqui, tal, tal, aí ele, o dovinho, o que que vai fazer? Ó, deixar o caixão aqui, eu vou embora, vou buscar o documento, eu tô me enterrado, empurrou o pargãozinho lá, e já previdenciou em teu, na hora, rapaz, e já achei que você ia largar lá e ir embora. É, teve muitos assuntos, eu vou te falar, ali era preciso, um quebrava a perna, encanava, eu encanei muita perna, braço, como é que é isso? É? Como é que era encanar? Quebrava a perna, aí a gente pegava, punha no lugar, dava uma bebida para beber, para sentir menos dor, tal, e punha no lugar certinho, alinhava bem certinho, enfaixava com os panos primeiro, depois cortava as talinhas de bambu, punha as talinhas de bambu, tudo assim, enfaixava por cima tudo, e isso chamava encanar, era mesmo que engessar. É a mesma coisa, mas primeiro que a gente fazia, você pegava essa erva de Santa Maria, macetava ela, com azeite de mamona e sal, a hora que você punha no lugar, você punha tudo na perna dele em volta, aí passava um pano, depois punha as talinhas de bambu, e passava, enfaixava por cima, passava aí uns 15, 20 dias, você tirava, ia fazendo curativo, e pronto, ficava sal. O cara já voltava a sua tarefa? Já fiz parto, fiz quatro partos já. Como que foi? Aqui mesmo onde eu morei, aqui o último parto que eu fiz, foi naquela casa de cima ali, só eu tinha um jipe, na fazenda, e era a FURNA lá. FURNA é um bachadão? É, é um lugar como aqui, mas bem fundo. Ali você não conhece, indo para o Alto Porã, ali os lugares para a FURNA, tem umas FURNA ali. Uns bachadão. FURNA é um bachadão. Então, era do lado oposto, para a FURNA era do lado esquerdo. Aí, ficava a mulher doente lá, e outro naquele tempo, não tinha asfalto, não tinha nada não, meu filho. Para você ir em FURNA, para você voltar, era só com jipe mesmo, quando chovia. Porque a subida ali, não subia nada. aí, ficava ruim e tal, e tal. Aí, eu pegava, vinha, quando chegava em cima, que estava, acabava subindo, ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A mãe e o marido, eu ficava para lá, eu ia lá, a criança já está querendo nascer. Aí, eu pegava, acabava de, trazer para fora, trazer para fora a criança, punha bem encostadinha, a mulher assim e tal, tocava o jipe, chegava em Rifânio, naquele tempo, era o doutor Creumar, era novinho. Você conheceu o doutor Creumar? Não, não conheci. Ele era aqui em Franca, durou muitos anos em Franca. Sim. Aí, ele já cortava o imbigo, falava, e assim, foram os pais de parto. Olha. Ele tinha que fazer de tudo, porque o povo era tudo um povo muito, muito rude. Ninguém sabia nada, Então, tinha que resolver ali mesmo. Tinha que resolver ali mesmo. Então, na vida, já vou te falar, rapaz, eu, o último foi aqui, eu estava aqui em casa, aqui, nessa casa, aqui. Porque aqui, eu construí aqui em 93, para ver, que não faz muitos anos, né? Aí, desceu um homem lá, não tinha asfalto, não tinha nada, estradeira ruim, pedindo socorro, estava com o carro aqui, aí, eu não sabia, socorro do que, né? Falou que a mulher dele estava ruim, mas não falou o que era. Quando eu cheguei lá, para uma mulher nova, casada de novo, já com um xotinho apertadinho, deitado de bruxo, já ficou aí na hora de nascer. ela falou, não, só me dá licença, não tem mais jeito não, minha filha, pode dar um jeito aí. Ah, por uns 10, 15 minutos, o menino veio para o mundo. O molequinho nasceu. Aí, de lá mesmo, eu gritei, minha mulher, meu filho aqui, levaram a tesoura, cordão, álcool, desinfetemos, marremos, cortamos o rumbigo e tudo. Ela levou para a franca, chegou lá, não tinha voltado, estava tudo certo. Os antigos tinham umas manias de que, tinha um monte de coisa que a grávida não podia fazer. Como é que era? Aquilo, isso aí é, isso aí é coisa de, olha, tinha tanta coisa, menino, que eu vou te falar, olha, você não podia passar debaixo de uma escada, você não podia, se você era casado, se você não podia, a sua mulher não podia pular por cima de você para levantar, você não podia varrer casa de noite, você não podia subiar de noite. Por quê? O que que acontecia? Olha, diz que subiasse de noite, diz que vinha a cobra. Diz que se varresse casa de noite, é que estava acontecendo de fundo. Foi. Diz que se você não pusesse a vassoura do cabo para baixo, a vassoura para cima, dava azar. Se você passasse debaixo de uma escada, era azar. Se você tivesse umas caixinhas de mulher extinguindo, se você passasse por baixo, você não virava homem mais, você não era homem mais. Não ia. E tinha uma história também que o povo enfiava uma tesoura no buraco da parede, não tinha um negócio assim? Olha, era tanta mania, tanta mania, e não ia para alimentação. Se você comia manga, você não podia comer um ovo, você não podia comer nada. se você bebia esse leite, você não podia beber leite por cima de manga, beber leite por cima disso, você não podia beber um chá por cima de um almoço, tudo fazia mal, tudo fazia mal. Agora, a manga e o leite, ela foi criada no tempo da escravidão. Porque no tempo da escravidão, aqui, quando chegaram, aqui era uma cultura, o país nosso aqui era uma cultura bruta, e naquele tempo, muito mais ainda, né? Então, plantava manga, essas mangueiras, isso aí dava manga, que eu vou te falar, rapaz, era manga demais. E o leite, os fazendeiros aproveitavam para fazer queijo, requeijão, tudo, né? Então, para os cativos, para os negros não tomarem o leite, eles falavam que se chupasse manga, não podia tomar leite, senão morria. E o negado já levantava de manhã, tudo com fome, porque era uma miséria danada, já ia nas mangas, mas ninguém pia leite. E isso aí ficou. e até hoje, se pode ir aqui, tem muita gente manica, tem muitas manias, não pode ir, não pode ir aqui, não pode ir aqui. Então, mas as grávidas parecem que não podiam tomar banho, não tinha o negócio de lavar o cabelo, não tinha o negócio? Não, a mulher era, depois ganhava o neném. Ganhava o neném, a mulher ficava três dias de barriga, deitada de barriga para cima, não podia virar, não podia fazer nada. A mulher não podia comer arroz, não podia lavar a cabeça, não podia tomar banho, que loucura, né? A comida era só mesmo a galinha com, o caldo de galinha com pôr de milho. O restante não podia comer, era uma coisa de louco, rapaz. tinha também que não podia visitar a criança no sétimo dia. Como é que era isso? Então, o sétimo dia, eles falam o mar do sétimo dia. Isso aí morreu muitas crianças, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque até aquela época, não existia a injeção do tétano. Então, você pode ver a criança hoje, ela nasce, a primeira coisa que ela toma é a vacina contra o tétano. Antitetânica. Antitetânica, né? Então, naquela época, era o seguinte, a criança nascia, para começar, eles, para desinfetar, os imbigos, para desinfetar, era fumo com óleo. Uhum. Né? E quando dava o sétimo dia, dava tétano, a criança morria, então, falava que era o mar do sétimo dia. Mas era teto que dava nas crianças. Não podia visitar a criança por causa do tétano. É, mas era, então, culpava a visita. Né? Ah. É uma coisa de louco, né? E, 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 e tinha alguma superstição para, para a criança mais grandinha também? Que assim, o pai, o pai falava, ó, não, não, não pode isso, não pode isso. Depois de tal hora, não pode sair para a rua. Tinha. Não pode brincar. Acreditava assim, lobisomem, em saci pererê, tudo isso era, o tempo da Coreia, não, meu filho? Criancinha novinha, Nossa Senhora, não podia dormir com a luz apagada, senão o lobisomem vinha e comia. A criança não podia sair de noite, sair de noite, ter a saci pererê, ter isso, ter aquilo. Era tanta, ó, é a ignorância, né? É a ignorância que era daquela época. O que agora você vê, e o mundo vai, a cada geração que vem, vai mudando, mudando, mudando. você vê o quanto já não mudou nas gerações, quanto já não evoluiu, né? E essas coisas tudo, você vê, hoje faz, o que naquele tempo não podia comer, hoje a gente mistura, tudo bate, aí faz uma vitamina e toma, né? Hoje em dia, você toma vitamina de qualquer coisa, De qualquer coisa. Ovo com leite, com manga, tudo junto, e naquela época lá, o pai contava história de assombração, o senhor? Contava. O senhor já lembra alguma? Pô, quantas assombrações? Não, mas eram muitas. Quase todo lugar assombrado. Ó, não pode passar na porteira fulana lá, porteira fulana lá, lá bate. Tinha um talho de guarda-mó, um talho de guarda-mó. O guarda-mó disse que era fazendeiro, que morria, e ficava, ficava na fazenda, gritando, berrando, com coisas. Era quantas histórias, muitas histórias. Assombração, o povo tinha o medo de assombração, como eu te falava, uma coisa de louco. E tinha umas casas que eram mal assombradas, né? Como falavam. Quase todas. Se morria uma pessoa numa casa, aquela casa já ficava mal assombrada. Eles falavam que ouvia panela bater. eles falavam, eu não sei, diz que aquela senzala antiga, que não existia. Hoje já existe menos, que foi destruindo tudo. Existia aqueles lugares que daqueles dos negros, tudo, diz que aquele lugar lá, diz que de noite escutava gemido, escutava coisa andando, diz que eram os negros que sofria tanto, né? A alma deles ficou lá no lugar, no caso. E aquilo o povo contava com certeza absoluta, né? E outra, as religiões, a religião católica, ela incentivava muito esse ponto aí também, de assombração, de coisa, incentivava muito, né? Por que que o senhor fala assim? Ah, que eles tinham, hoje não, hoje mudou bastante, né? Ó, não pode fazer isso, você vai pro inferno, não pode fazer viluz, vai acontecer isso. Então, punha muito medo no povo, né? O povo, porque quem mandava naquela época, era mais, era os padres, aqui, ó, mesmo no Champagne, aqui mandava, era a cera. a religião católica, ela mandou, perderam muito, até hoje ainda é, espaço, né? É, mas perderam muito espaço, né? Então, tinha muita coisa que eles incentivavam pra não perder espaço, né? É, existia, falava que uma luzinha daqui, por lá, que tinha a mãe do ouro, e tudo, porque isso aí, existe esse fenômeno mesmo. É? Existe fenômeno, sim. Por exemplo, conforme a passa-lua, ou o sol, que reflexa numa parte determinada de uma montanha, que tem uma pedra mais, mais luminosa, ela dá aquele clarão, né? Dá aquele clarão, então, eles falam que é a mãe do ouro, mãe daquilo, mãe daquilo, que existe muitas coisas aí, interessantes, existe, sim. Muitas coisas. Astrológicas, o senhor fala assim. É, muitas coisas que a gente ainda não está no conhecimento da gente, mas que existe, porque a natureza é uma maravilha, né? Mas, esse negócio de assombração, de nego morrer, vir assombrar os outros, isso aí é, mas é conto mesmo, de... História mesmo. eu vou te falar uma coisa, menino, eu sou uma pessoa o seguinte, eu acredito muito em Deus, tenho uma fé em Deus fora do comum, mas eu não tenho rótulo de religião, não. Não, né? Para mim, é Deus. Antigamente, contava aquelas histórias, exemplar, fulano fazia isso, aconteceu isso, entendeu? Esse poema, ele fala mais ou menos isso também, porque esse poema fala assim, fala assim, olha, e eu vou te contar uma história, muitos dizem que é verdadeiro, essa história de um caboclinho que chamava-se Chiquinho, no fim, ele tomou o apelido de Chiquinho Boiadeiro. Ele foi criado no campo, seu pai sempre morou no sertão, era caboclo rudo, caboclo sem leitura, caboclo matuto, mas caboclo bom. Ele não tinha documento, não tinha religião, seus documentos eram os calos na mão. E Chiquinho, era ele e mais nove irmãos, todos eles, pessoas direita, crianças criadas matutas, mas de boa educação, agora Chiquinho, não, Chiquinho era esperto, caboclo que só queria deixar os outros na mão. E Chiquinho sempre dizia que seu foco era ser peão. E não é que com 18 anos, ele era o caboclo mais famoso para montar emburro e gado de toda aquela região? E com aquilo, ele ficou rico, comprou fazenda, virou fazendeiro, aí a turma já não chamava ele mais de Chiquinho, era de Chiquinho boiadeiro. E com isso, só porque ele é famoso, por ele ser bom, ser bom peão, ele foi convidado para ir montar num rodeio lá no estrangeiro. aí ele dizia para todo mundo, ah, não acredito em Deus, não acredito em nada, meu Deus é o dinheiro. Ele abusava mesmo, abusava até do seu pai, de seus próprios companheiros. Então, ele dizia, eu vou montar lá no estrangeiro, vocês vão ver agora como todos vão ter que me respeitar, porque o meu dinheiro agora vai ser dólar, e perto de mim, vocês vão ter até que joelhar. Eu ainda me lembro ainda quando ele subia a escada do avião, e ele falava todo arrogante para todo mundo escutar. Agora, quando eu chegar, até Deus vai ter que me respeitar. Vigia só se você falava de se falar. Ele entrou no avião, o avião decolou, de repente, menino, não sei por que razão, deu um estouro e ele se apagou e começou a sonhar. No sonho, ele foi num lugar tão lindo, que lugar lindo como este, eu juro que neste planeta não há. Ele caminhava pelas margens de um rio de água tão cristalina que peixe de todas as espécies ele podia observar. Do outro lado, havia um jardim de flor de todas as cores e seu perfume exalava pelo ar. Foi quando ele viu uma luz, uma luz tão linda, tão forte que vieram teus olhos ofuscar. Ele quis encarar de frente, mas o teu brilho era tão forte, tão forte que vieram a te cegar. Ele esforçou, esforçou, até que ele enxergou um portão reluzente abrindo bem devagar. Ele viu que era uma cidade. Era uma cidade tão linda, tão linda que ele passou a admirar. Seus prédios eram todos de brilhante. As ruas eram de ouro e as calçadas todas revestidas de cristal. E como que ele queria? Ele queria tanto, tanto naquela cidade entrar, mas ele não podia, viu o grande rio, e ele não podia atravessar. Foi quando ele ouviu bem pertinho uma voz pelo seu nome lhe chamar. Ele olhou e era uma criancinha toda vestida de branco que estava ali na areia brincar. Ela veio andando devagarzinho e dele chegou bem pertinho e pediu para ele abaixar. Depois em teu rosto com tuas mãos macias fez carinho e falando bem baixinho começou a lhe contar. Está vendo aquela cidade santa? Cidade aquela que talvez um dia você possa vir morar, mas porém ainda não é a chegada da hora deste rio você atravessar. Mas hoje é seu grande dia. Uma nova chance você acaba de ganhar. volte deixe de ser arrogante deixe de ser orgulhoso vai tratar seu semelhante respeite seu semelhante e a caridade vá praticar. Ele abriu os olhos assustado menino tinha acabado de acordar com dois médicos a seu lado e um leito de hospital. Ainda meio tordoado ele ouviu os médicos a falar enfermeiros enfermeiros venha os aparelhos já podemos desligar ele saiu do coma não podemos mais incomodar ele olhou viu este foi o único paciente daquele terrível acidente que conseguimos a salvar assim dizia o médico e ele estava a escutar quando ele acordou que olhou em seu corpo seus olhos lagrimaram ele começou a chorar estava assim as duas pernas e nunca mais ele podia montar só aí ele viu que não era sonho não era nada era pura realidade eu não sei se foi de tanto sofrimento sentidor que ele aprendeu a trabalhar com amor e praticar a caridade hoje eu sei que se um dia ele lá chegar que ele rir ele vai atravessar e naquela cidade ele vai entrar essa história foi um caboclo uma cadeira de roda que chorando me contou e disse vai eu conto para todo o povo do interior e também para o povo da cidade para que essa minha história sirva de exemplo para o bem da humanidade vai ter de cenoura aí de cimental de cenoura de fubata eu não sei de fubata mais gostoso tá o meu gosto é de cenoura foi sua esposa que fez é é as casas de caipira tem tudo tudo é caipira né quitandas tem mais quitandas né eu ia embora para São Paulo menino esses tempos atrás eu estava querendo ir embora para São Paulo aqui é muito gostoso aqui você vê aqui você tem uma vida tranquila né agora eu fiquei um pouquinho doente esses tempos não estou mexendo melhor aqui eu pego a maquininha eu mesmo me roço toda a grama tudo aí deixa tudo limpinho tudo bom você não vê mal do quintal não eu vou tecido eu vou tecido eu vou tecido eu vou Legenda por Sônia Ruberti